No tag de volta aí galera, vamos então ver o sorteio aí da Sul-Americana, eu tava tentando trazer ao vivo aí pra vocês, pra quem tava acompanhando, eu até abri três vezes a live, o YouTube derrubou as três vezes, dessa vez deixaram aí bem rigorosa aí o algoritmo pra não pegar mesmo aí as pessoas transmitindo a transmissão, né, transmitindo ao vivo. Mas, enfim, gurizada, eu vou trazer pra vocês, então, como ficou aí os confrontos da Sul-Americana, logo, logo já vai sair da Libertadores e eu já vou estar postando aí pra vocês. Então, manos, primeira fase da Sul-Americana ficou com os confrontos assim, esportivo Luqueio do Paraguai contra o Mineiros de Guaiana da Venezuela. Velis Sarsfield da Argentina contra o Alcaz do Equador. O terceiro da Bolívia, que ainda não foi decidido, contra o Milionários da Colômbia. O Lanús da Argentina contra o Universidade Católica do Equador. Esse aí eu acho que vai ser o primeiro jogo, assim, mais importante dos times mais de tradição. Então, depois temos o River Plate, mas é o do Paraguai, não, é o da Argentina, contra o Deportivo Cali, da Colômbia. Depois temos o Argentino Juniors contra, da Argentina, né, contra o Esporte Rucanho, do Peru. Nem conheço esse time. Depois temos o Unión La Calheira do Chile, que vai jogar contra o Fluminense. Depois temos o Roachipato, do Chile, contra o Deportivo Pasto, da Colômbia. Depois, Aldax Italiano, do Chile, e Real Garcilaso, do Peru. E aí temos, cara, eu acho que vai ser o melhor jogo, que eu tomo louco pra ver, que é o Independiente da Argentina, o Rei de Copas, contra o Fortaleza de Rogério Ceni. Esse vai ser um jogão, galera. E depois temos o Liverpool do Uruguai, contra o Llaneros de Guanare, da Venezuela. Então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês deixem bastante o like, compartilhem e se inscrevam no canal. E não se esqueçam que tá rolando o sorteio, valendo uma camisa de time, do time que vocês quiserem, né, o que o vencedor vai escolher, lá no meu Instagram. Então, me segue lá, é MarlonNTG. Tá aqui, ó, MarlonNTG. É só me seguir lá, galera. Me segue, que vocês vão estar participando, seguindo as regras que estão no post lá do sorteio que tem lá no meu início. Então, me segue e siga todas as regras aí, beleza? Logo mais aí eu posto, então, o vídeo falando do sorteio da Libertadores, que é o que a gente mais quer ver hoje, né? Então, é isso aí, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!